Senhor presidente, senhores pares, também o deputado Paulo Correio, quero parabenizar essa casa, seu presidente, porque é uma demanda muito antiga da Aperfex, que é a Associação de Prefeitos e Ex-Prefeitos, demandando sobre isso, porque a outra vez que houve, por intervenção dessa casa, os valores eram baixos. E aí, aqueles jurisdicionados que eram penalizados com multas maiores, não conseguiram entrar nesse processo de reflito. Então, é um grande avanço por essa casa de leis, junto ao Tribunal de Contos, eu estive lá por duas vezes com o nosso presidente, Irã Coelho das Neves, conversando por lá, que sou oriudo da casa, discutindo esse projeto para que fosse encaminhado, e então encaminhou para casa e hoje é o momento que a Assembleia salta na frente, discutindo isso e apoiando todos os ex-prefeitos, ex-presidentes de Câmara, todos os jurisdicionados do Estado do Mato Grosso do que são jurisdicionados do Tribunal de Contos. Parabéns, Tribunal, parabéns, Assembleia.